Em vez do formigueiro de Serra Pelada, buracos e mais buracos em território indígena. Desses barrancos, já saiu uma quantidade incalculável de ouro. Em plena floresta amazônica. Uma viagem cansativa, em alguns pontos até perigosa. Quem são os garimpeiros que desafiam as autoridades? Se eu quiser sair daqui amanhã, depois da manhã, nós estamos trabalhando. A nova Corrida do Ouro. Neste domingo, o Câmera Record.